A pauta de hoje foi sugerida por seguidores do Jornal Milionários. Já perceberam que na região do Barreiro, em quase sua totalidade, os combustíveis são mais caros que em regiões vizinhas? Em pouco tempo que rodamos, percebemos ainda que os valores são exatamente os mesmos. Você já percebeu a diferença no valor dos combustíveis? Já, aqui na regional do Barreiro está mais caro que em todas as outras regionais. Você usa a moto diariamente? Diariamente trabalho com ela, então rodo nela o dia inteiro. Quais que são as suas soluções alternativas? Eu abasteço em outras regionais, ou até mesmo aqui em Contagem, que é mais próximo, que já está com o preço do combustível normal em relação ao Barreiro. Você evita abastecer aqui? Sim. O que você acha que isso pode trazer de ruim para a região? Ah, não gera lucro para a região, né? Porque os preços aqui são muito altos. Pesquisando ao torno da região, você vê a diferença muito gritante em relação aqui na região do Barreiro? Muito gritante. Diferença de 30 a 40 centavos. Na sua opinião, por que os preços aqui são mais altos que as demais regiões? Olha, na minha opinião, por falta de respeito mesmo dos comerciantes, né? Dono de posto de gasolina, porque é estranho na região do Barreiro de Cima os preços estarem iguais. A gente não consegue entender isso. E onde a gente poderia dar preferência aqui para o comércio local, até para o crescimento da região, para o dinheiro ficar aqui, eu acho estranho. A diferença está muito grande. E devido a altos preços de gasolina na região do Barreiro, viemos em contagem para abastecer com preço bem mais em conta. Deixe um comentário sobre o assunto. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo.